Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Então, levanta aí a mão para prover quem está preparado para mais um momento de muita aprendizagem. Vamos lá? Nossa aula de hoje é na área de ciências humanas e o nosso tema é a gestão do meu município, tá? Então, vamos lá, vamos começar? Bom, quando a gente fala de gestão, a gestão do meu município, a palavra gestão, será que o segundo ano faz ideia quando a gente fala gestão? O que será gestão? Então, a gestão, o ato de gerir é a mesma coisa que você ser responsável. Então, por exemplo, a sua escola tem um gestor, tá? Ou tem escola que tem mais de um gestor. Quem é o gestor da minha escola? O diretor, tá? Existem escolas que tem mais de um gestor, como, por exemplo, o vice-diretor, que está ali também ajudando, né? Ele tem um papel ali junto com o diretor para a escola poder funcionar. Então, o gestor é a pessoa que é responsável. No caso da escola, o gestor é ali responsável pela escola. Ele está na gestão, ele é responsável pela escola. No caso do município, quando a gente fala de gestão, é a pessoa que é responsável por esse município. E quem será a pessoa que é responsável pelo município? Nós já vimos nas aulas anteriores, quando falamos aí de espaços públicos, que são espaços que não tem dono, não é verdade? Não tem um dono. Ele é do povo, tá? Mas tem pessoas ali que são responsáveis por fazer melhorias, né? Onde tiver necessidade, trazer vários benefícios aí, utilizando os recursos públicos, os impostos, certo? E nós vimos que essa pessoa é o gestor. Então, o gestor da cidade é o prefeito, é o vice-prefeito, tá bom? E o prefeito, ele vai ter outras pessoas ajudando na gestão, tá? Por que, Pró? Porque um município, uma cidade, é grande. Então, para uma pessoa, né, sozinha, tomar conta, ajudar, fazer melhorias e tudo, é complicado. Então, ele precisa de outras pessoas ajudando, tá? Mas vamos ver, então. Olha lá, a gente agora vai ver um vídeo, tá? Esse vídeo é do G1, e ele foi colocado lá na página do G1, na época de eleição, na época da eleição de 2016, que foi um ano que nós tivemos aí eleição para prefeito e vice-prefeito, tá? E aí, esse vídeo fala o que é que um prefeito faz. Então, vou compartilhar com vocês a tela do vídeo, e aí preste atenção nas informações, o que é que ele fala aqui, tá bom? Deixa a Pró compartilhar aqui. Então, olha lá, deixa a Pró colocar na tela inteira, para visualizar melhor. Presta bastante atenção, que a gente vai fazer a discussão, tá? Sobre as informações do vídeo. Olha lá o que é que um prefeito faz. A eleição já está quase aí, então é hora de falar sobre o cargo mais concorrido na disputa deste ano, o de prefeito. Eleita a cada quatro anos, o prefeito é considerado o chefe da cidade. Isso desde 1835, quando rolou a primeira nomeação para um prefeito na história do país, na província de São Paulo. Hoje, são 5.570 cidades no país que contam com o prefeito. E eles podem se reeleger, mas apenas uma única vez. E quanto um prefeito ganha? Bom, o salário quem define é a Câmara Municipal. Esse valor só não pode ser maior do que o que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. E o que faz um prefeito? Bom, entre outras coisas, ele pega o dinheiro dos impostos que a cidade cobra, como o IPTU, mais os repasses estaduais e federais e coloca onde ele achar necessário. O prefeito também elabora políticas públicas. Ele decide, por exemplo, se é preciso construir mais escolas, como dar moradia para todo mundo e onde colocar mais ônibus. É dever do prefeito ainda tomar conta dos serviços considerados essenciais à população, como o saneamento básico. O prefeito também precisa fazer acordos com os governos estadual e federal e tomar decisões que mantenham a cidade funcionando. Mas, ó, todo mundo sabe que ele não governa sozinho. O prefeito tem seus secretários e precisa trabalhar junto com os vereadores do município. É responsabilidade dele, por exemplo, analisar as leis feitas pelos vereadores e decidir se sanciona ou se veta os projetos. O prefeito também pode, se quiser, propor à Câmara projetos de lei para serem discutidos. Mas o mais importante de tudo é seguir o orçamento anual da cidade, uma lei que é proposta por ele, mas que pode ser mudada pelos vereadores antes de ser aprovada. O prefeito também precisa prestar contas da sua gestão. Ele tem de falar tudo o que foi feito e onde foram utilizados os recursos que foram arrecadados. E, é claro, esse documento tem que ser aprovado pela Câmara Municipal e pelo Tribunal de Contas. Se essa prestação for rejeitada por dois terços da Câmara, aí complica. Ele pode até perder o mandato e ficar proibido de se candidatar de novo. E como saber se o prefeito está fazendo tudo certo? Não tem outro jeito. É acompanhar, reclamar e cobrar. E fazer pressão para que ele cumpra tudo o que prometeu. Nós acabamos de ver nesse vídeo, que foi um vídeo aí do G1, tá? O que é que um prefeito faz? Então, nós vimos ali algumas atribuições, são várias atribuições, tá? E aí a gente viu ali, né? O prefeito, ele é responsável ali por analisar onde é que a cidade precisa de melhorias. Ele também precisa pegar os recursos, os impostos. Tantos impostos que são recolhidos dentro do próprio município, como por exemplo o IPTU, mas também repasses do governo federal e do governo estadual para fazer outras melhorias no próprio município, tá bom? Ele também é responsável aí por aprovar algumas leis que são criadas ali na Câmara de Vereadores. A gente ainda vai ter uma aula que a gente também vai falar sobre o trabalho dos vereadores, tá? Mas os vereadores que também contribuem aí para a manutenção da cidade, a gente vai ver mais detalhadamente, tá? Então, o prefeito, ele analisa as leis que são criadas e aprovadas pelos vereadores, vê se não é inconstitucional e ele pode aprovar ou vetar. O prefeito também pode criar projetos de leis e pedir para levar para a Câmara para ser analisada e aprovada. E o mais importante, né? Ele precisa prestar contas dos gastos que ele fez, né? O quanto que ele recebeu e o quanto que ele gastou, como que ele aplicou esse dinheiro na melhoria ali do município, tá? Para isso existe o recurso que é o Portal da Transparência, onde qualquer cidadão, ele está disponível na internet, inclusive, e qualquer cidadão tem acesso a esses gastos, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar continuidade, vamos falar mais um pouco sobre isso, ó. Bom, e para quem é o prefeito de Feira de Santana? Então, o prefeito de Feira de Santana é doutor Cobé Martins da Silva Filho, tá? Ele é médico e também é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, da UF, é professor, tá? Ele é filho do ex-prefeito Cobé Martins da Silva, é por isso que no nome dele tem aqui, ó, filho no final, porque é o mesmo nome do pai, tá? Ele já foi, ó, deputado estadual, deputado federal e também já foi vice-prefeito de Feira de Santana, tá? Lá na época que o prefeito era o ex-prefeito José Ronaldo, tá bom? Ele foi vice-prefeito na chapa junto com o ex-prefeito José Ronaldo e, em seguida, ele passou a ser o prefeito de Feira de Santana, foi reeleito no ano de 2020, tá bom? Ele foi reeleito, né, no ano de 2016 ele concorreu justamente como vice-prefeito e no ano de 2020 ele já concorreu como prefeito, tá bom? Então é o prefeito, é o gestor, né, da cidade de Feira de Santana, tá? Pró, mas a senhora falou que o prefeito não trabalha sozinho e nós temos uma outra pessoa, um outro gestor ajudando o prefeito Cobé? Temos sim, olha lá, o vice-prefeito de Feira de Santana, que é Luiz Fernando de Fabinho Araújo Lima, tá? Que é mais conhecido pela população como Fernando de Fabinho, tá? Então, o vice-prefeito Fernando de Fabinho é graduado em administração pela Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFs, é empresário e radialista e ele já foi, ó, deputado federal, deputado estadual e também já foi prefeito do município de Santa Bárbara, que é um município aqui, ó, pertinho de Feira de Santana, tá bom? E aí você pode estar se perguntando, mas Pró, como é que surgiu essa palavra prefeito? O que será que significa isso? Olha lá, a palavra prefeito, ela vai vindo latim e ela significa posto sobre os outros, tá? Posto sobre os outros porque ele tem uma responsabilidade também maior, tá? Então, o prefeito e o vice também, eles têm muita responsabilidade, certo? A figura do prefeito no Brasil surgiu em meados de 1897, criada para dividir com a Câmara Municipal a administração da cidade, ou seja, nesse ano, né, em 1897, quem administrava uma cidade era o... eram os vereadores, então a Câmara, ela criou, né, esse cargo de prefeito para ajudar ali a fazer, né, a gerir a cidade, tá? Em 1908, surgiu a figura do vice-prefeito, que assim como o prefeito, era também um vereador eleito anualmente, com direito à reeleição, assim como o presidente e o vice-presidente da Câmara, tá? Então, mais uma vez, aqui tá falando um pouquinho, né, de vereador, e a gente vai ter uma aula falando sobre o vereador, tá? Mas o que a própria é que vocês entendam nesse momento. Na Câmara de Vereadores, nós também temos a eleição para escolher o presidente da Câmara, eles, os vereadores votam, né, entre eles e elegem ali, quem tiver o maior número de votos vai ser o presidente da Câmara, tá? Nessa questão histórica aí, de como surgiu o cargo de prefeito, Um vereador, né, era designado ali para ser prefeito e o outro para ser vice-prefeito do município, e havia ali também um processo de eleição. Ainda hoje, qualquer cargo, né, público aí na gestão, o prefeito, deputado, a gente passa por um processo de eleição, tá bom? Então, a eleição ainda existe e são formadas chapas. Então, o prefeito e o vice-prefeito, eles formam uma chapa, né, os candidatos, no caso, e vão apresentar ali propostas para a população. Geralmente, né, nas eleições existem várias chapas, vários candidatos, e aí a população vai votar na chapa, tá, que ele quer ali como o gestor daquela cidade, como gestores, prefeito e vice-prefeito. Então, o prefeito e o vice-prefeito, eles andam unidos, tá, em um mesmo propósito ali pelo município, tá bom? E quais são os requisitos para ser prefeito? Qualquer pessoa que quiser pode ser prefeito, então vamos ver, o que é que ele precisa próprio é ser um prefeito. Precisa ter nacionalidade brasileira, tá, essa regra se estende à candidatura em todos os cargos políticos no Brasil. Então, o primeiro requisito é para ser prefeito, em qualquer município aqui no Brasil, e não só prefeito, tá, qualquer cargo, quando a gente fala aí que vai ter eleição para qualquer cargo, político, deputado, vereador, precisa ser brasileiro, tá bom? Ter no mínimo 21 anos, tá, ter filiação a algum partido político. E aí, aqui tem uma observação. Não é possível concorrer a uma eleição sem estar filiado a um partido político. Por que, pró? Porque o partido político, cada partido, ele vai ter um número, tá? Se o candidato não tiver filiado a um partido político, como é que a gente vai votar lá na urna se a gente digita número? Então, ele precisa ter um partido político, está filiado, tá? Agora, uma observação também é que o prefeito, o vice-prefeito, ou qualquer outro cargo, deputado, vereador, depois que ele ganha a eleição, ele pode trocar de partido, tá? Mesmo estando ali, pró, mas o prefeito ainda está ali na prefeitura, ele ainda está trabalhando ali dentro dos quatro anos, mas ele pode trocar de partido, tá? E a eleição, tá, o tempo que ele vai ficar ali como gestor, né, da cidade, no caso do prefeito, é de quatro anos. Ele pode se reeleger, tentar se reeleger mais uma vez, tá? Então, o máximo de tempo que ele pode ficar ali é de oito anos, tá bom? Então, precisa ser domiciliado eleitoralmente no município que concorre, isto é, ter título eleitoral registrado no município. Então, ele precisa votar no município que ele pretende ser gestor, certo? Ter pleno exercício dos seus direitos políticos, ou seja, ele tem que ser um cidadão que ele vota, porque o voto no Brasil é obrigatório, tá? A partir dos dezoito anos. Se não pode votar, ele precisa justificar. Ele não pode, né, não votar e não justificar, porque aí ele fica, né, com uma pendência junto à justiça eleitoral. Na verdade, cidadão nenhum não pode, tá? Mas a gente tá falando aqui porque é um gestor, né? Então, ele também não pode. E também ele precisa ser alfabetizado. Por quê? Porque ele vai lidar com documentos, ele precisa fazer várias leituras, tá? Então, ele precisa ser alfabetizado, certo? Funções do prefeito. Então, o que o prefeito faz para administrar a cidade, tá? A aplicar a verba que lhe é autorizada pela Câmara de Vereadores em Obras, na folha de pagamento da Prefeitura e na manutenção dos diversos serviços públicos oferecidos pelo município, como educação, saúde, segurança patrimonial dos guardas municipais, assistência social, fiscalização sanitária, entre outras atribuições. O prefeito é o maior gestor municipal de todos os órgãos que estão por trás desses serviços. Então, o prefeito, ele tem várias funções aí, né? Ele é responsável aí pelo município e ele é responsável aí por distribuir, aplicar as verbas, fazer levantamento, o que é que vai precisar melhorar, se precisa construir mais escolas, distribuir aí a verba para fazer pagamento aos funcionários, E o vice-prefeito, quando a gente fala aí de vice-prefeito, o que é que o vice-prefeito faz? Então, olha só, o vice-prefeito, ele tem funções, tá? Se o prefeito estiver presente e se o prefeito estiver ausente. Porque, por exemplo, se o prefeito estiver ausente, ele assume interinamente a prefeitura da cidade, tá? Ele passa a ser o prefeito em exercício. Quando é que o prefeito pode estar ausente? Se ele, por exemplo, adoecer, precisa ficar afastado. Então, é o vice-prefeito que vai assumir interinamente a prefeitura, vai assinar como prefeito, tá bom? Se ele precisar fazer uma viagem para representar o município, e em algum lugar o município não pode ficar sem gestão, o vice-prefeito fica, tá? Então, ele vai atuar na prefeitura quando o prefeito está ausente. Além disso, quando o prefeito está presente, ele também assina despacho, ele também pode sancionar leis, cumprir várias situações na ausência do prefeito, e auxiliar o prefeito também, quando o prefeito está presente. Então, tem atribuições que são delegadas pelo prefeito para o vice-prefeito, né? Fazer algum atendimento a alguma autoridade que o prefeito, no momento, né? Às vezes o prefeito já está fazendo um outro atendimento, chega uma outra autoridade, o vice-prefeito pode fazer aquele atendimento, tá? Então, tem algumas atribuições também do vice-prefeito na presença do prefeito, tá? Olha lá, outras funções do vice-prefeito. Ele também pode ocupar o lugar do prefeito definitivamente. Como assim, pró? O prefeito, né? Pode acontecer algumas situações que a pró vai falar aqui, que o prefeito tem que realmente deixar a prefeitura. E aí, quem assume, quem fica sendo o novo prefeito, é o vice-prefeito. Então, quais são essas situações, pró? Impeachment, que é um processo administrativo que qualquer político que esteja no cargo do executivo, tá? Da esfera executiva, então, prefeito, governador e presidente, geralmente, quando são feitas ou denúncias, tá? Principalmente quando tem gente aí que é acusado de ter desviado o verbo, alguma coisa assim, então, passa por votação na Câmara Municipal, no caso do prefeito, após as investigações e se ficar comprovado, e aí ele sofre o processo de impeachment, que é quando ele precisa, mesmo que seja contra vontade, ele é retirado da prefeitura porque ele não exerceu corretamente aí o papel dele, tá? Renúncia. Pode acontecer, tá? De, por algum motivo, o prefeito renunciar. Incapacitação por doença. Então, por exemplo, uma doença onde ele precise realmente deixar o cargo para se tratar, tá? Então, a gente teve, por exemplo, um caso de um prefeito que faleceu recentemente, que foi o prefeito de São Paulo, né? Que ele faleceu, ele estava doente, então, em alguns momentos, ele precisava passar mais tempo no hospital e ele se afastava dos seus trabalhos na prefeitura, tá? E aí, durante esse período, quem assumia era o vice-prefeito da cidade de São Paulo, tá? E também temos aqui uma outra situação, que é a morte do prefeito. Se o prefeito falecer, o vice também assume. A gente teve esse caso também em São Paulo, esse mesmo prefeito infelizmente faleceu e o vice-prefeito assumiu a prefeitura, passou a ser o prefeito da cidade de São Paulo e a gente também teve uma situação aqui em Feira de Santana, no ano de 1997, quando o prefeito, né, eleito José Falcão, ele estava em pleno exercício, né, da gestão e, infelizmente, né, ele faleceu e aí o vice-prefeito dele, que era Clayuto Mascarenhas, assumiu a prefeitura. A gente vai ver quem são essas pessoas, né, José Falcão, Clayuto Mascarenhas, mais pra frente, tá? Bom, além do vice-prefeito, o prefeito, ele tem os secretários que ajudam ali o prefeito na gestão do município. Então, os secretários, ó, são profissionais que auxiliam o prefeito na gestão da cidade. Suas ações dependem da secretaria que ele assume, tá? Então, existem várias secretarias. Existem vários tipos de secretarias que podem, inclusive, variar de município para município. Inclusive, o prefeito, quando assume, ele pode criar a secretaria, ele pode retirar a secretaria que ele acha que não tem necessidade, tá? E aqui a PRO trouxe alguns exemplos, mas existem outras secretarias, tá? Então, ó, secretaria de educação, a secretaria de saúde, a secretaria de cultura, esporte, lazer, secretaria de prevenção à violência, mas a gente poderia falar aí da secretaria da administração, a gente poderia falar aí da secretaria do meio ambiente, da secretaria de serviços públicos, então, e cada secretaria tem um secretário que é responsável pela secretaria. E o que esse secretário vai fazer, PRO? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, na imagem, o nosso secretário de saúde do município de Feira de Santana, tá? Ele é médico e ele vai cuidar ali das questões relacionadas à saúde. Por exemplo, ele agora, né, entre outras questões da saúde, ele está bastante empenhado na luta contra a pandemia da COVID-19 que nós estamos aí vivendo desde o ano de 2020, do início de 2020, tá? Então, ele vai ajudar o prefeito aí nessas questões relacionadas à saúde. Entre outras questões, não só a pandemia, tá? A gente poderia falar aí da questão da manutenção dos postos de saúde, da distribuição das vacinas. Então, o secretário, ele é responsável por tudo que se relaciona à saúde no município de Feira de Santana, tá? Só que ele precisa prestar contas ao prefeito, tá bom? E a gente tem aqui, ó, eu trouxe pra vocês a secretária de educação do nosso município, já que nós estamos, né, falando aqui também de educação. Então, a nossa secretária de educação, que é a professora Anansi Bispo Paim, tá? Aqui a imagem da nossa secretária. Ela é responsável aí pela secretaria de educação do nosso município. Ela já foi, ó, secretária de educação do Estado da Bahia, entre os anos de 2013 e 2006. Ela é formada em ciências sociais pela Universidade Estadual de Feira de Santana. E também foi professora da própria instituição, tá? E também reitora, ou seja, ela foi gestora também na Universidade Estadual de Feira de Santana. E desde 2021 é a secretária de educação do nosso município. E ela foi muito importante no nosso processo aí, ó, de retomada das aulas. Ajudou, né, ali, cumpriu o papel de ajudar o prefeito nessa retomada das aulas. Nessa questão da pandemia, né, que a gente estava sem poder frequentar a escola por conta do número grande de casos, tá bom? E a PRO trouxe agora pra vocês alguns ex-prefeitos, tá? A gente já falou do prefeito que está em exercício e do vice-prefeito. E eu estou trazendo agora alguns ex-prefeitos que passaram por Feira de Santana, tá? Então, olha lá, o primeiro, eu pedi o Nova, ele primeiro foi intendente, que era um cargo que tinha antes do cargo de prefeito. E olha lá, foi o primeiro prefeito de Feira nomeado pelo governador, tá bom? Foi, ele ficou aqui governando Feira entre 1930 e 1935, tá? Um detalhe, quando a PRO for passando, vocês vão ver que tem alguns prefeitos que governaram aí no mesmo ano. Aí você pode ficar, né, porque no ano de 1940, vamos botar um ano assim, teve tantos prefeitos, porque teve mais de um prefeito? Porque, né, alguns prefeitos, até por questões mesmo políticas, eles não ficavam muito tempo no cargo, tá? Eles entravam para ser prefeitos e depois eles saíam, tá? Olha lá, depois, ó, Heráclito Dias de Carvalho foi prefeito aí duas vezes, ó, de 1935 a 1937 e de 1938 a 1943. Pessoal, eu peguei essas imagens em um site na própria prefeitura, tá? Se vocês depois quiserem dar uma olhadinha lá direitinho nas imagens dos ex-prefeitos de Feira, tá bom? É um memorial. Teódulo Bastos de Carvalho, olha lá que ficou entre 1937 e 1938, tá? José Berber de Tavares, de 1943 a 1944. Eduardo Frois da Mota, inclusive a gente tem uma avenida aqui em Feira, né, com esse nome, que a gente chama Avenida de Contorno, mas o nome oficial é Eduardo Frois da Mota. E nós também temos uma escola, né, é uma escola estadual que tem esse nome aqui em Feira de Santana, tá? Então, Eduardo Frois da Mota também foi prefeito de Feira. E aí ele ganhou essa homenagem, tá? Ficou aí entre 1944 e 1945. Aliberdo Amaral Batista também foi prefeito em 1945. Augusto Vital Graça também ficou entre 1945 e 1946. A Ciola e Vieira de Andrade ficou entre 1945 e 1946. Lembra o que a Pró falou lá no início? Que a gente ia ver prefeitos que ficaram aí pouco tempo no cargo, tá? Que em alguns anos aí tiveram mais de um prefeito. Então, olha aqui um exemplo, ó, tanto Augusto Vital da Graça como a Ciola e Vieira de Andrade ficaram aí entre 1945 e 1946. Por quê, Pró? Questões políticas, tá? O prefeito, às vezes, era nomeado ou precisava sair. Então, são questões políticas. Não é erro, tá? Inclusive, o que a Pró falou. Essas informações dos anos, ó, foram retiradas, olha lá, das imagens aqui do próprio site memorial, tá? Então, são questões políticas mesmo. Então, não tá errado, viu? Ô, Pró, eu tô vendo errado. Não. Eles ficaram nesse período mesmo e, por questões políticas, eles não ficavam muito tempo no... Não ficavam aí o período de quatro anos, tá bom? Olha lá, Carlos Valadares, que ficou entre 1946 e 1947. Edelvito Cantelo de Araújo, ficou aí no ano de 1947. E aqui na foto, ó, pessoal, aqui embaixo, a gente também vê até o período que ele ficou. Então, ele ficou de 21 de maio a 6 de junho de 1947. Ele não ficou nem 30 dias, entendeu? Então, é por isso que a gente vê que em alguns anos a gente tem muitos prefeitos, tá bom? Olha lá, João Barbosa de Carvalho também, em 1947. Francisco Barbosa Caribé, de 1947 a 1948. Agnaldo Soares Boaventura, de 1948 a 1951. Ele já ficou aí, ó, três anos, né? Quase três anos ali na gestão. Almáquio Alves Boaventura, ficou quatro anos, ó, de 1951 a 1955. João Marinho Falcão, de 1955 a 1959, também cumpriu aí os quatro anos. Olha lá, Arnô Ferreira da Silva, ele foi intendente de feira, tá? Assim como eu pedi o Nova, entre 1924 a 1927, tá? E depois ele foi prefeito entre 1959 a 1962. Inclusive, a gente tem um shopping ali na Avenida Senhor dos Passos, que chama Arnô Silva Plaza, tá? Que é o nome aí, é uma homenagem a esse ex-prefeito, tá? Que é Arnô Ferreira da Silva, tá bom? José Cisnando Lima, que foi prefeito entre 1962 e 1963. Francisco Pinto dos Santos, né? Francisco José, ele é conhecido como Chico Pinto, tá? Que foi prefeito entre 1963 e 1964. E ele lutou muito pela democratização, tá? Pelo processo dessa democracia, tá? De a gente ter aí uma política mais democrática, certo? Olha lá, Juselito Falcão de Amorim. Então, meus alunos que estudam aí na Escola Municipal Juselito Falcão de Amorim, né? A gente tem uma escola municipal com esse nome aqui em Feira de Santana. Por quê? Para em homenagem ao nosso ex-prefeito. Ele também foi ex-combatente, né? Ele foi prefeito entre 1964 a 1967. E ele, olha lá, ele iniciou obras de modernização na cidade. Ele construiu aí o Joia da Princesa, abriu diversas escolas, construiu o Parque de Exposições e foi dele. Ele que começou aí a ter as ideias para implantar um polo industrial para trazer as indústrias aqui para a Feira de Santana, tá bom? Olha lá, outro prefeito aqui, ex-prefeito João Durval Carneiro, tá? Que foi prefeito entre 1967 a 1971 e depois ele retornou entre 1993 e 1994. Ele também foi governador do estado. A gente tem até a avenida aqui, né? A avenida é governador João Durval Carneiro, que é ali a avenida onde passa o Shopping Boulevard, certo? Então, em sua gestão, ele instalou o centro industrial do Subaé. Então, as indústrias, né? Que Joselito Falcão começou ali com o processo, ele concluiu. E ele também, ó, trouxe a Universidade Estadual de Feira de Santana, Uefes, né? Para aqui. Então, ele trouxe aí uma universidade que é importantíssima, não só para a nossa região, como para o Brasil, aqui para a Feira de Santana, tá bom? Newton da Costa Falcão, que foi prefeito entre 1971 e 1973. José Falcão da Silva, que é um prefeito, um dos prefeitos mais lembrados aí, né? Entre os ferências, foi prefeito em três ocasiões, ó. Entre 1973 e 1977, 1983 a 1988. E também foi prefeito, né? Ele venceu a eleição em 1996. Só que, infelizmente, ó, ele faleceu no cargo em 1997 e o seu vice assumiu, né? E ele construiu aí, em seus governos, o centro de abastecimento e ele transferiu uma feira que tinha lá na Getúlio Vargas para o centro de abastecimento, tá bom? Olha lá, Cobé Martins da Silva. Ô, Pró, mas Cobé não é o prefeito da nossa cidade? Olha só, esse daqui é o Cobé Martins da Silva, que é o pai do nosso prefeito Cobé Martins, tá bom? Então, ó, Cobé Martins, que foi prefeito entre 1977 e 1982 e também de 1989 a 1992. Também é um dos prefeitos mais lembrados pelo povo ferência. Ele construiu o Hospital da Mulher, tá? Construiu casas populares para pessoas aí de baixa renda, asfaltou ruas e construiu vias aqui em feira para evitar acidentes de trânsito, tá bom? José Raimundo Pereira de Azevedo, que é professor, tá? Então, foi prefeito em duas ocasiões, de 1982 a 1983 e de 1994 a 1996. Lailton Mascarenhas, que foi vice-prefeito de José Falcão e assumiu quando ele faleceu, tá? De 1997 a 2000. José Ronaldo de Carvalho, que foi prefeito de 2001 a 2008, depois de 2013 a 2016 e depois de 2013 a 2016, ele foi responsável por diversas obras de mobilidade urbana. Ele construiu vários viadutos aí, inclusive o Complexo Viário Miraldo Gomes, ali na Cidade Nova, tá? E Tarsísio Suzarte Pimenta Júnior, que foi prefeito entre 2009 a 2012. Ele distribuiu tablets aí para os professores da rede municipal, ampliando aí o acesso à educação digital. Viram como feira já teve vários prefeitos, segundo ano. E agora, ó, uma atividade para vocês. Prefeito por um dia. Escolha um problema do seu bairro e proponha soluções, tá? Pode ser relacionado a transporte, violência, educação, saúde, ou qualquer outro problema que você ache que tem aí no seu bairro. Capricha, tá? Se possível, pede ao papai e à mamãe para gravar um vídeo aí, você falando sobre esse problema, tá? O que é que você pensou aí, como que esse problema poderia ser solucionado, e botar lá no Instagram, marcar a CEDUC para a gente ver, tá certo? Então, segundo ano, espero que o momento de hoje tenha sido muito proveitoso, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.